Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre lavagem nasal. A lavagem nasal feita com a garrafinha iota. Você já ouviu falar dessa garrafinha? A garrafinha iota é uma garrafinha em jota, né? Tá certo? Que ela tem um biquinho aqui invertido. Diferente das outras garrafinhas que são de apertar, essa não se aperta. Ela vem com um dispositivo aqui que você aperta e o ar entra e empurra o soro aqui para baixo. Então você coloca aqui, pende a cabeça para o lado e aperta. Apenas a pressão da água, a gravidade da água vai fazer descer, lavar os seios da face e a água sair pelo outro lado. É um dispositivo muito interessante para lavagem nasal. Muita gente gosta dele porque como não precisa de fazer a pressão, né? Então eu sempre já falei aqui em outros vídeos, o que faz a lavagem nasal funcionar é o alto volume, não a pressão. E esse dispositivo é muito interessante porque ele não precisa de pressão. É só você colocar o alto volume. Então eu coloco aqui, abre a boca, pende para frente, aperta o botãozinho e deixa o líquido passar e fazer a lavagem nasal. Gostou? Já conhecia o dispositivo iota? Tá? Está disponível aí. Você acha facilmente na internet, acha em algumas farmácias para vender e é um ótimo jeito de fazer a lavagem nasal. Um abraço, fiquem com Deus!